Olá a todos! O vídeo de hoje vai ser um vídeo gostador, por isso é que eu escrevi ali, socorro! Eu me chego no dia a fazer isto, mas eu vou fazer em vésperas de dia de viagem. Hoje vamos experimentar Brow Lamination em Kelsa. Eu comprei um kit no Amazon. Eu não faço ideia de se isto é bom ou não, eu simplesmente li reviews. Mas eu já ando a ponderar a topada branca também, que eu vou levar a cara. Estou pronta porque depois não posso lavar as sobrancelhas durante 24 horas, então já estou pronta para depois pôr os cremes e ir-me deitar. Mas eu estou farta de ler reviews disto online. Eu decidi comprar então este Brow Lamination da Amazon, depois se isto for alguma coisa de jeito, eu deixo-o em baixo na descrição e decidi vir fazer convosco, porque é assim. Se eu ficasse em sobrancelhas ou isto por algum motivo corre muito mal, eu preciso de provas, porque para ninguém vai acreditar em mim. Portanto, socorro! Hoje vou fazer Brow Lamination em casa, convosco, com este kit, que me custou 18€ no Amazon. Portanto, depois vai ser isto, por isso vamos começar. Eu não faço ideia de como é que isto se faz, ok? De todo. Não sei o que é que eu estou a fazer. Eu vou-lhe explicar. Eu amo Brow Lamination e vocês sabem, eu tive durante a pandemia a fazer todo um esforço para estas sobrancelhas crescerem com cenas, para crescerem, etc. E depois descobri pela Benefit o serviço de Brow Lamination que eu adoro. Que basicamente, para quem não conhece o Brow Lamination, consiste em fazer um género de permanente. Isto tem todo um passo. Ou seja, eu nunca fiz a mim própria. É isto que eu quero dizer. E isto combina uma mistura de permanente com um líquido, com um filme, com... Bem, é toda uma cena, é todo um processo, estão a ver? Eu já fiz várias vezes e eu adoro, porque muda completamente o aspecto das minhas sobrancelhas. Para além de eu gostar daquele aspecto de sobrancelhas levantadinhas, para cima parece que eu tenho mais sobrancelhas. E por muito que eu já tenha melhores sobrancelhas do que eu tive, continua a ser muito diferente não ter nada, que é o que eu tenho neste momento. Já não tenho Brow Lamination há mais de um mês. Mais de dois meses, diria até. É muito diferente ter e não ter. E é algo que eu gostava de conseguir fazer em casa, é ser independente e fazer quando me apetece. Não estar, não só pagar tanto, como também não estar dependente de vagas, etc. De te ir a sítios, então... Eu lembro-me, na altura em que eu fui ter com a Mariana Gonçalves ao Porto, ela tinha feito em casa e tinha corrido super bem. Eu nunca mais me esqueci. Na altura eu acho que estava prestes a experimentar Brow Lamination, e ela já tinha feito em casa e eu pensei, pá, fiquei sempre com isto na minha cabeça e, portanto, hoje é o dia. Eu decidi, depois... Eu antes do Japão ainda fiz Brow Lamination, mas foi a última vez que eu fiz, portanto, foi finais de Novembro. Portanto, já se passaram, sim, dois meses e tal. Dois meses e meio. E então vamos fazer. Este aqui, lá está, como vos disse, comprei no Amazon. Vem assim, vieram estas duas coisinhas. Isto é o Plastic Film, portanto, basicamente é um rolinho que parece que papel celofão, parece aquele papel dos alimentos, sabem? Aquele papel... Isto é celofão que se diz? Eu acho que sim. É aquele transparente, estão a ver, que se mete à volta dos alimentos. Basicamente é este, papel film, whatever. E vem este kit, que é o Brow Lamination Starter Kit. Assim. Temos estes produtinhos todos. Tenho aqui atrás as instruções que eu vou seguir à risca, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar sem sem braçalhas. Mas acho que isto vai ser um vídeo giro. Até porque eu estou um caos e escrevi socorro porque estou um caos. Passo 1. Vamos começar, tipo, já, ok? Primeiro, não se esqueçam que se fizerem isto comigo, se me acompanharem, não podem molhar. Depois de fazer este processo todo, não podem molhar as vossas desverancelhas durante 24 horas. Portanto, o ideal é fazerem como eu vou fazer agora. Acabei de me desmaquilhar. Já são, tipo, 11 e 1 quarto da noite. Até vos vou mostrar as horasitas. 11 e 1 quarto da noite. Portanto, eu já me desmaquilhei, já lavei o rosto. Falta pôr os cremes, mas ponho depois disto. E amanhã, quando for para lavar a cara de manhã, vou ter que lavar, tipo, com algodão, desmaquilhante, com bioderma, por aí. E pronto. Vamos, então, começar com o passo número 1, que é aplicar a loção. Portanto, a loção número 1. Isto tem tudo números e nomes que estão a ver. Portanto, ele diz aplicar o cleanser número 1, cardenal 1. Onde é que está? Está aqui. Aplicar o cleanser cardenal 1 nas sebrancelhas com algodão para limpar tudo o que é resíduos de óleo, pó e maquilhagem nas sebrancelhas. Que eu sei que não tenho, mas vamos fazer isto na mesma, por muito que eu tenha acabado de levar o rosto. Pode haver aqui algum tipo de resíduo de produto. Portanto, vou buscar um bocadinho de algodão e vamos limpar muito bem as sebrancelhas com este produto. E vou utilizar como espelho esta paleta do Makeup by Mario, que eu acabei de testar mesmo antes de vir gravar agora este vídeo. Portanto, vou deixar esses reels, que eu acho que entretanto já saiu. Vou deixar esses reels aqui para vocês verem a testar esta paleta do Makeup by Mario. Minha nova opção, you guys. Isto é maravilhoso. Mas pronto, está aqui o meu meu pé. Vou utilizar como espelho para limpar as sobrancelhas bem limpinhas e vou aproveitar para fazer aquele movimento para cima. Está? Não saiu nada. Estava bem levedinho. Passo número 2. Aplicar a cola nas sobrancelhas. O que é que é a cola? Vocês perguntam. Deve ser isto. Brow Lift Glue. Glue. Brow Lift Glue. Portanto, temos aqui o número 5, que é a cola. Vamos aplicar isto. Eu não me sigo muito segura em aplicar cola nas minhas sobrancelhas. Socorro. Outra vez. Bora. Agora já é muito tarde. Ok, bora lá. Aplicar cola. Aplicar cola nas sobrancelhas. Estou a sentir o meu pânico, não estão? Não parece que estou a aplicar o que é que seja, mas vá. Bora lá. Nós conseguimos. Isto parece assim um eyeliner. Parece que não estou a aplicar nada. Também não sei qual é a quantidade que eu devia estar a aplicar. Sinceramente. Isto é tudo. É tudo a primeira vez. Logo a seguir, ele diz para ir com a escova que vem aqui dentro. Vem umas escovinhas. Em formato de Y. E ele diz que é suposto pentear as sobrancelhas com uma das partes da escovinha para o sítio que queremos. É melhor eu ser rápida, não é? Porque isto é cola. Tenho medo que isto cole da pior maneira possível. Brow Brush nº 7. É isto que nós queremos. É as escovinhas, os pentes, o raio. Isto vem mais num plástico e as minhas sobrancelhas estão a colar. Peraí que isto é lado com sucesso. Meu Deus, eu vou ficar sem sobrancelhas. Ok, temos aqui então um pentezinho deste lado e bora lá. Para cima. Ah, já está a colar. Já está a colar. E há, e há, e há, e há. Não, mas ainda dá. Ainda dá. Ok. O fim da sobrancelha já está mais complicado. Não vou mentir. Eu já as sinto. Não sei, até que elas já estão tipo com aquele formato. Eu acho que sim. Aplicar nas duas e depois cobrir com isto durante 5 minutos. Eu tenho que me mexer rápido, não é? Tenho que me mexer rápido. Tenho que fazer do outro lado e cobrir as duas durante 5 minutos com o papel celafã. Pânico, 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 pânico. Mas se as outras pessoas conseguem, eu também consigo, ok? E tenho que estar deste tempo toda desfocada. Que bom. Já estou em foco outra vez. Vamos fazer a mesma coisa. Pentear para cima. Ok, eu sinto que esta não ficou com tanta cola. Não está a colar exatamente onde eu quero. Portanto, vou aplicar mais um bocadinho aqui nesta zona. Que é a zona mais rebelde das minhas sobrancelhas. Especificamente nesta aqui. Deste lado. E vou continuar a pentear para cima. Acho que ficou mais ou menos. Vou pôr o papel celafã durante 5 minutos nas sobrancelhas. Isto literalmente eu já as vi a pôr em mim isto várias vezes. Ele literalmente pôr assim. Ok. É isto. 5 minutos. Vou pôr um temporizador. E já voltamos. Ele agora diz-nos que temos que aplicar uma de cada vez e temos que voltar a cobrir as sobrancelhas. Portanto, eu vou fazer exatamente o que eu já ouvi fazerem. Que é tiram de um lado, metem a permanente, tapam e voltam a fazer do outro lado. Portanto, agora é aplicar a permanente número 2 nas sobrancelhas e voltar a cobrir com este papel celafã durante 5 minutos. Mas, portanto, bora lá. Não ficar sem pêlos, dava jeito. Olha lá. Ok. Vou fazer assim. E vamos pôr então a permanente. E há o pincel da eyeliner, acho que foi uma boa escolha. Pelo menos estou a sentir que estou a conseguir aplicar imenso produto. Que acho que é o suposto. Este pincel da eyeliner, nunca mais já sei para fazer eyeliner, ok? Porque depois de pôr esta permanente, com este cheiro nauseabundo, neste pincel, isto não vai chegar mais perto do meu olho, não é? Como é óbvio. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Já. Vamos ver se não arranca deste lado. Sabem que a primeira vez que se tira é assustador. Porque como vocês têm cola nas sobrancelhas, e têm o papel celafã em cima, parece que vocês vão arrancar o papel celafã. E como as sobrancelhas estão coladas ao papel celafã, parece que vão ficar sem sobrancelhas. Um bocado assustador. Mas isto feito devagarinho, está corre bem. Vamos ao passo número 3, que é aplicar. Na verdade já é o passo número 5, mas vamos aplicar o terceiro produto. Portanto, já aplicámos a cola, já limpámos, já aplicámos a cola, já aplicámos a permanente. E agora vamos aplicar o número 3, que se chama fixação. Aplicar este número 3 nas sobrancelhas outra vez. E voltar a cobrir durante mais 5 minutos com o papel celafã. Um bocado assustador, porque imaginem, pomos uma coisa, tapamos 5 minutos, pomos uma coisa, tapamos 5 minutos, pomos uma coisa, tapamos 5 minutos. Só para vos dizer, isto demora mais ou menos 5 minutos de pânico inicial. 5 minutos para a cola secar. 5 minutos de pânico, 2 minutos para aplicar a cola, 5 minutos à espera. 2 minutos para aplicar a permanente, outros 5 minutos para a espera. Outros 2 minutos para aplicar a fixação, 5 minutos à espera. E depois, são outros 5 minutos no final, depois da queratina. Portanto, já, façam as coisas. Eu vou fazer as coisas e vou por aqui. Mais ou menos quanto tempo é que demora o processo, ok? Portanto, agora para tirar isto devagarinho. Sai melhor do que da primeira vez, digo-vos já. E agora vou pôr por cima este produto de fixação. Ok? Voltamos a cobrir. Ele agora diz para retirar o papel celafã e retirar com a loção, aquela primeira, o número 1 de todas. Com a loção, retirar todos os resíduos, tanto de permanente, como de fixação, como de tudo o que temos nas sobrancelhas. E por fim, aplicar o passo número 4, portanto o líquidozinho número 4, que é o Nutrition. Que é um género de tratamento de queratina para reparar as sobrancelhas e cobrir outra vez por 5 minutos e acabou. Portanto, é isto que vamos fazer. Vamos limpar as sobrancelhas. Depois vamos nutrir as desgraçadas. Já agora não, aqui, com boi das cenas. Eu vou tirar o papel celafã. Eu acho que vou aproveitar o mesmo papel celafã, só que vou depois pôr ao contrário. Será que dá? Acho que não. Ficou aqui demasiado as minhas sobrancelhas. Ok. Esquecemos os papéis celafã. Usamos mais outro pedaço, não adiciam nada. Vamos tentar tirar tudo. O que vocês acham? Eu acho que até está a sair bem. Pelo menos estão coladinhas. Esta fase inicial eu não adoro, quando elas ficam assim coladinhas à pele. Parece que nem têm sobrancelhas, parece que está desenhado, portanto estão coladas. Não adoro este look logo assim. Mas, pá, é um processo. Mas senti até que saiu tudo muito bem, tanto a cola, como a permanente, como a fixação. Está tudo a sair muito bem. Eu achei que tinha posto produto a mais e que não ia sair, mas... Plot twist. Está a sair muito, muito bem com este cleanser. Este cleanser vai se a gastar mesmo muito rápido, é um facto. E assim, o sofá parece-me muito bem. Elas estão mega laminadas. Até estão laminadas demais, porque lá está. Estão coladas à pele, literalmente coladas. Mas, não me caiu a pele nenhum, caiu o meu primeiro pelo. Aquele tipo que eu arranquei sem querer. E corrou bem. Na verdade, demorei para a meia hora e so far so good. Estou muito entusiasmada. Acho que corrou muito bem. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, já viram que para já corrou muito bem. Vou-vos deixar em baixo nos comentários um comentário meu, tipo no destaque mesmo em cima, afixado, a dizer como é que ficou nos dias seguintes ou amanhã. E depois, já poderei dizer-vos como é que isto se portou. Se portou exatamente como um brow lamination que eu faço em sítios. Ou se simplesmente os pelos amanhã estão, tipo, bem rebeldes outra vez ou não. Não parece. Eles parecem bem laminados da vida. E gostei. Acho que o processo é estressante inicialmente, porque não sabemos o que é que estamos a fazer. Mas acho que daqui para a frente já vou fazer a coisa de uma maneira muito mais fácil. Até se calhar arrumar roupa, fazer uma comida ou whatever, sabem? Tipo, durante estes 5 minutos, fazendo outras coisas. Mas, so far, correu muito, muito bem. Vou deixar também o link do produto na descrição. Espero que me tenham gostado, por momentos que se tenham divertido comigo. Este vídeo não teve grande informação útil. É só, se vocês tinham curiosidade de como fazer um brow lamination em casa, eu tinha muita curiosidade. Não vou mentir. E acho que se alguém que eu sigo tivesse lançado um vídeo deste, eu teria-me divertido muito não só a panicar com a pessoa do outro lado. Espero que vocês tenham rido um bocadinho comigo e com o meu pânico inicial. Que era desnecessário. Tipo, está tudo bem. Tenho os pelos cara mesmo. Mas é entretenimento também. Não falei muito, não. Eu ainda, inicialmente, ia fazer um Get Ready With Me enquanto fazia a brow lamination. Mas eu tive mesmo que me focar em fazer isto bem pela primeira vez. E foi a primeira vez que fiz convosco, aliás, que fiz na vida. E acho que foi melhor focar-me na cena. Mas, se quiserem, da próxima vez eu posso fazer. Portanto, se isto durar o tal mês, mês e meio como normalmente, daqui a um mês, mês e meio eu posso fazer outra vez convosco. E fazer que o anejo quiserem. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para até ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.